Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Bárbara e eu sou o Joaquim e hoje o navio parou aqui no porto de Kiel, na Alemanha e vamos compartilhar nosso dia com vocês Exatamente, antes de continuarmos, curtam o vídeo e se inscrevam no canal para vocês não perderem nenhuma informação de viagens e de cruzeiros E nós estamos aqui no terminal de Kiel, na Alemanha, mas decidimos não sair do navio, a gente vai aproveitar mais o navio, aproveitar as atividades internas mas para quem quer sair, tem um shuttle bus a 15 euros levando daqui do terminal até o centro, na estação de trem, tem um shopping também e tem algumas excursões também aqui, tanto em Kiel quanto na região, para quem quiser ir um pouquinho mais longe, dá para ir até Hamburgo aqui perto mas nós conhecemos bastante a Alemanha nas últimas semanas, então vamos descansar e curtir um pouco mais aqui do navio E essas são as excursões da MSC para Kiel, aqui eles explicam que a cidade é um porto antigo na península Jutland e é bem conhecido pelos Jardins Botânicos, Museu Marítimo, eventos de navegação memorial naval e aí algumas sugestões são ir para Hamburgo, então tem essa excursão aqui, 6 horas e meia para Lubeck, também 6 horas e meia e uma vista panorâmica que seria uma outra possibilidade, um passeio pela própria cidade de Kiel tem também a opção que eles deram aqui de contratarmos apenas o shuttle bus então 15 euros, um ônibus então que leva até a estação de trem, até o centro da cidade com os horários aqui inclusive de retorno, o retorno limite e aí 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 e o décimo primeiro andar homenageia Fernando de Noronha no Brasil, exatamente aqui ó, falando do Parque Nacional Marinho né, que cobre uma área de aproximadamente 11 mil hectares, então está localizado no estado de Pernambuco no Brasil e esse ecossistema belo, natural é o lar de várias espécies protegidas, desde pássaros tropicais, corais, caranguejos, tubarões e tartarugas marinhas então, está aqui no mapa, tem alguns quadros também mostrando aí fotos, imagens de Fernando de Noronha e aí A CIDADE NO BRASIL Como Kew é o principal porto de embarque dessa rota, eles prepararam um bolo de boas-vindas. A CIDADE NO BRASIL E hoje é o último dia de cruzeiro e vamos para o teatro. O teatro hoje é inspirado em videogames super diferentes. Depois do teatro vamos jantar e depois do jantar vamos aproveitar as últimas atividades aqui no último dia de navegação. Isso e hoje o traje é casual, tão livre aí. Vejam como estamos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E hoje é o último dia aqui do navio, último dia de cruzeiro e amanhã já é o desembarque. Infelizmente, eles mandaram aqui para a nossa cabine as informações, o desembarque e temos que seguir três passos. O primeiro passo é colocar a nossa mala na nossa porta, colocar toda a bagagem para fora para eles recolherem na noite anterior, ou seja, hoje. O segundo passo é verificar a nossa conta, então a gente tem que acertar tudo, todos os nossos gastos que tivemos aqui no navio. Ok? Depois de verificar a conta, o terceiro passo é o desembarque aqui. E para o desembarque precisamos seguir esse cronograma que eles colocaram aqui. No caso da nossa cabine, nós podemos deixar a cabine, temos que deixar a cabine até oito da manhã e desembarcar às nove e dez. Então, são essas as informações que eles deixaram aqui para o desembarque. E hoje à noite nós temos até onze e meia para deixar as malas, então já trouxemos para cá. Nós temos aqui as etiquetas oficiais com a numeração do nosso desembarque. Então, já vou colocar aqui para que amanhã, então, eles levem lá corretamente para o local designado do nosso grupo, que é o grupo número dez. Então, é isso. A gente vai ficar só com a bagagem de mão, tá? Então, nessa última noite é importante deixar aquilo que a gente vai precisar para a noite e aquilo que é de extrema urgência e necessidade, porque toda a bagagem vai, então, na noite anterior. Agora, da gente vai olhar pra galera, 300 anos, 300 anos. Realizinho, eu quero ver. O Háquei. O Háquei. O Háquei. Está muito frio aqui fora, mas estamos esperando para ver a ponte Storybelt. É uma das poucas pontes no mundo em que é possível um grande navio de cruzeiro passar por debaixo dela. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui no terminal de Kiel, na Alemanha. E hoje é o último dia de cruzeiro. E hoje é o último dia aqui no navio. Tchau.